Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje pessoal, quero passar um dia bem interessante para você que não está conseguindo instalar o jogo do Free Fire, ok? Olha só pessoal, eu venho aqui na Play Store, vou clicar aqui na barra de pesquisar, vou colocar aqui Free Fire, vou entrar aqui no aplicativo, vou clicar em instalar, ele fica somente aqui pendente e não faz a instalação. Nesse vídeo quero passar três dicas para você resolver esse problema, beleza? Vamos lá. Bom pessoal, a primeira delas é você observar se tem algum aplicativo baixando em segundo plano, se tiver ele não vai baixar o Free Fire agora, certo? Então você vem aqui, volta, volta aqui, vem aqui nesses três tracinhos aqui no canto e vai clicar aqui em meus apps e jogos, beleza? Aqui pessoal, como vocês podem ver, olha só, tem vários aplicativos aqui pendente, instalando. Por isso o Free Fire não vai instalar agora, ele só vai instalar quando todos esses aplicativos instalarem, certo? Aí pessoal, caso você queira tipo parar isso aqui para você instalar o Free Fire, basta você clicar aqui, olha, é no X, para nos aplicativos, você para, olha. Ou você clica no botão parar, ele para a instalação de todos, beleza? Vocês podem ver que também está instalando, olha, Mortal Kombat, aqui você pode vir instalando os instalados, né? Aí tem aqui, ó, Mortal Kombat, eu vou cancelar, e aí pessoal, olha só, eu venho aqui no Free Fire e agora ele começa a instalação de boa, ok? Como vocês podem ver aqui, basta você vir ali em meus apps e jogos e ver se tem algum aplicativo instalando em segundo plano. Se tiver, basta você parar e aí você pode estar aqui prosseguindo com a instalação do Free Fire, beleza? Aí ele funciona de boa. E aí galera, vou cancelar aqui outra dica para você resolver isso aqui, é só você limpar aí os dados do aplicativo da Play Store, fazendo isso, se tiver algum conflito, né, no aplicativo, você resolve com esse processo. Então, basta você vir aqui nas configurações, que a dica 2, vir aqui nas configurações, você procura aqui a opção apps ou aplicativos. No meu caso, está aqui mais para baixo, ó, aplicativos, eu dou um clique, que é onde aparecem aí todos os aplicativos do sistema do seu aparelho, certo? Aí você vai descer e procurar aqui a Play Store, olha só, vamos lá. Pronto, já encontrei, ó, Play Store, você clica nela. E nessa tela, pessoal, você vem aqui em armazenamento, e aqui você vai limpar os dados do aplicativo da Play Store. Você clica aqui, ó, limpar dados, ok, pronto. Isso aqui, pessoal, só limpa aí, é as configurações que você fez na aplicativa da Play Store, certo? Mas não apaga nada. Pronto, feito isso, agora eu vou entrar aqui na Play Store, ele zera o aplicativo da Play Store. Aí eu vim aqui em cima e pesquisar, colocar aqui Free Fire, e aí eu consigo fazer a instalação aqui de boa. De primeiro, ó, clicando aqui em instalar, ele já começa o processo de instalação do aplicativo, ok? Só aguardar um pouquinho. Pronto, pessoal, olha aí, já começou a instalação. Galera, terceira dica, se você já tiver feito isso aí que eu mostrei para trás, tanto a primeira com a segunda, já resolveu. Mas aqui eu vou passar a terceira, que nem é mais hoje, que acredito que já resolveu o seu problema, certo? É o seguinte, pessoal, se não resolveu, quando você inicia o aparelho pela primeira vez, né, você reseta ele ou compra e faz o login aqui na Play Store, a Play Store mesmo automaticamente faz o download das reações mais recentes da Play Store, como também o Service, né, e outros serviços que a Play Store mesmo parece atualizar do sistema do Android, ok? Dessa forma, você nem, não tendo a opção de você conseguir parar, você tem que esperar um pouquinho até que ele atualize e aí depois volta e você já consegue instalar o aplicativo, certo? Ou você reinicia o aparelho e aí você consegue fazer a instalação de boa quando você iniciar novamente, beleza? É basicamente isso, pessoal. Com essas dicas você resolve aí, consegue instalar tanto o Free Fire como qualquer outro jogo aí na Play Store, beleza? É isso o vídeo de hoje, aqui só não vai conseguir instalar com essas dicas, né, caso seja um problema aí de memória, né, falta uma memória e espaço, aí já é outras dicas, também já fiz vídeo aqui no canal, beleza? É isso o vídeo de hoje, fica ligado aí, se inscreve para não perder os próximos vídeos, que pode ter uma dica bem útil para você e você pode perder não tendo inscrito aqui no canal, então, beleza? Até, tchau! Ó, até mais, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho